Ah, ah, vai perder a noite inteira, ah, ou a próxima rodada Sobe, dança, para, depois joga na minha cara e fecha Sobe, dança, para, depois joga na minha cara e fecha Sobe, dança, para, depois joga na minha cara e fecha I'm a bitch, bitch, hoppin' on the beat Hose, dança, para, depois joga na minha cara e fecha Sobe, dança, para, depois joga na minha cara e fecha Sobe, dança, para, depois joga na minha cara e fecha I'm a bitch, bitch, hoppin' on the beat Hose in my sheets, I ain't getting no sleep